Música Vendo a situação da Venezuela, a gente chegou à conclusão de que tudo se deve atualmente ao governo Maduro, que, por sua vez, é consequência do governo Chaves, que, por sua vez, é consequência de um outro grupo, uma organização internacional chamada Foro de São Paulo, que, por sua vez, já é a continuidade de um outro programa revolucionário que se chamava OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, que era uma estratégia da época dos anos 60 aos anos 80, mais ou menos, de tentar tomar os países por via da Revolução Armada, tanto da parte urbana como do campesinato. E, nos anos 90, a partir do Foro de São Paulo, eles mudaram a estratégia. Eles tentaram usar a democracia para subverter a democracia, transformando-a em alguma outra coisa que faz parte do seu projeto de poder. E, por conta desse projeto que gerou o Chaves, que gerou o Maduro, que gerou a situação dos venezuelões aqui agora conosco. Então, em vez de simplesmente expor coisas que nós vamos fazer com o banner, com o material, nós tivemos a grande oportunidade de trazermos esses dois convidados. Os três, na verdade, temos mais um ali. E tivemos a oportunidade de trazermos aqui para poder dizer de primeira mão, né, uma fonte primária da situação deles e contar as suas histórias para nós. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro que nada, graças por deixarnos fiscal, não falamos muito, não podemos falar muito brasileiro, mas queremos dar-lhes as gracias a todos, porque de verdade aqui em Cuiabá nos foi muito bem, mas sim, temos seis dias apenas. Saímos de nosso país porque não havia nem medicina, nem salário. Um mês de trabalho lá, se paga cinco dólares um mês, e ninguém sobrevive com cinco dólares ao mês. Isso se trata do primeiro motivo por que saímos de lá. Saímos a pé pedindo carona porque não tínhamos de verdade nada. Já nos deshicimos de tudo o que tínhamos. Eu tenho um apartamento lá, mas já não tem nada. Não tem como mudar por comida. E é o fome ou o fome que nos faz sair de nosso país. Boa noite. Boa noite. Bom, temos caminhado muito, conhecemos já muitas partes do Brasil, e há muitos brasileiros que são de coração bom. E temos também muitas dificuldades, muitas lutas também no caminho. Também há muitas partes lindas aqui, agora sim. Bom, estamos primeiramente procurando um trabalho aqui. Se não vai bem aqui, bom, nos instalamos aqui, traemos nossos filhos. Também temos filhos em Venezuela, que sofrem de fome, graças a Maduro. O governo que está lá não é muito bom, nem os que estão estão, não. E esse é um motivo por que todos os venezuelanos saímos de nosso país. Bom, o que sim sabemos é que, enquanto este é o presidente que temos em Venezuela, não queremos voltar. Não. Porque, de verdade, está muito ruim, assim como dizem aqui, muito, mas muito ruim. E não queremos voltar até que não se mejore, e vai passar muito tempo. E, enquanto não tenho oportunidade aqui, tanto... Eu sei que em todas as partes do mundo, temos pessoas boas e temos pessoas malas, ou ruins, verdade? Então, tanto em Venezuela, também tem venezuelanos que são malos. Mas nós, como seres humanos, devemos primeiro ver ou olhar a pessoa, e falar com ela e ver seu comportamento para depois julgar ela, verdade? Isso. Então, nós, como ela venceu aqui, vencemos com boa intenção. Isso lo queremos dizer. Obrigada. Obrigada. Música 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 Amém.